Você precisa entender que primeiro tem que vir Deus, ter prioridade a Deus, a coisa mais importante que a minha mãe me deu foi a fé em Jesus Cristo, a coisa mais importante que eu dei para os meus filhos é a fé em Jesus Cristo, e eu falo para eles a coisa mais importante que vocês estão dando para as crianças é a fé em Jesus Cristo, isso ensinar a ter uma vida com Deus vai levá-los a uma vida próspera e abençoada, quanto você tem investido, sacrificado, se doado pela sua família?